Então, seus tortelines, essa é minha água. Bolinho, bolinho, homem da massa, me dê a força da massa o mais depressa que possa. O que é que vocês estão armando aí, hein, galera? Força da massa! Mano, eu gostava muito mais quando a gente era maioria. Padeiro, padeiro, cozinheiro, eu quero a energia da massa porque tempo é dinheiro. Ei, Otávio, sou coelha! Nossos dias encaradores ainda não terminaram. Olha! Santa lasanha com uma estrela! Estrela, estrelinha, nós queremos energia. Toda a força da massinha.